Olha aí a escada, a gente já preparou aqui ó, essa parte, as ferragens ó, tá toda aí já aponteada, já colocou os reforços aqui no meio ó. Então agora a gente começou a fazer a concretagem, a gente vai concretar primeiro a rampa e depois é que a gente faz os degraus né, normalmente a gente trabalha assim. Em outras situações que a escada não é feita de pré-moldados, aí sim a gente faz já os degraus juntos, por quê? Porque a parte de baixo da escada, ela tá toda fechada com tábua, então aí a gente faz a malha né, de ferro e faz a concretagem e os degraus tudo junto. Aqui nesse caso, não tem como a gente fazer isso, por quê? Porque o isopor, se a gente já fizer toda a concretagem de uma vez, esse isopor ele estoura, então se ele estourar vai dar o maior trabalho do mundo para fazer, colocar de volta no lugar e tudo. Então por esse motivo, a gente faz a concretagem primeiro da rampa e depois é que a gente faz o degrau né. Aí algumas pessoas estavam falando aí nos comentários do outro vídeo que a gente fez a concretagem, eu vou deixar aí embaixo na descrição. Porque nesse vídeo, o serviço que eu vou fazer agora da concretagem aqui, eu mostro no outro vídeo passo a passo como é feito. Então vale a pena aí vocês que vai ficar curioso aí como é que vai ser feita essa concretagem, eu vou deixar aí embaixo na descrição e no primeiro comentário, o link do vídeo que você veio fazer na concretagem geral de uma rampa igual a essa, tá? Mas aí para ficar o esclarecimento, a gente não faz o degrau logo por causa disso, porque se colocar aqui mais de 6 centímetros de concreto em cima desse isopor, ele estoura tudo aqui ó. Então, por esse motivo a gente faz assim, mas vai ficar com a mesma resistência, porque a rampa ficando pronta, a gente pode fazer esses degraus tanto de concreto, quanto também a gente pode fazer os degraus de alvenaria né, de tijolos maciços ou tijolos com furo, tanto faz né. Mas o importante é que a rampa ela fique no ângulo adequado para quando for fazer os degraus, os degraus não ficarem maiores do que o que a gente marcou aqui ó, né. O degraus aí com 18 de altura por 30 a pisada, 18 de espelho, 30 de pisada, essa escada aqui vai ficar uma escada bem suave para subir. Quando eu for fazer os degraus, daí eu mostro para vocês fazendo o degraus, a concretagem não há necessidade, porque já tem o vídeo aí mostrando passo a passo. Pronto aí ó, a escada foi concluída aqui, parte do degrau, da subida, como eu falei, esses degraus aqui foram feitos de alvenaria, a parte da sapata, ali ó, onde ficou os arranques, pegou dali de dentro só, subindo. Para cá, isso aqui é de alvenaria, certo? Então aqui ó, eu coloquei uma tábua na lateral da rampa, para poder a gente fazer a concretagem. Aqui ó, o degrau ficou assim, ou seja, esse aqui ó, que eu estou pisando, deixa eu começar daqui. Esse degrau aqui ó, que eu estou pisando, ele ficou normal aqui ó, mas se você ver aquele ali, ele já está em diagonal. Aí esse outro aqui também ficou igual a esse, e aqueles dois da frente ali ó, também ficou em diagonal. Então eu subo aqui ó, 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 aí gira, vem para cá, ó, aí tem mais um de frente, aí sobe aqui, aí tem esses dois, para fazer mais um giro aqui ó, e subir os degraus aqui, para chegar no segundo pavimento. Está vendo aí ó, então essa escada, foi a melhor que a gente encontrou para fazer aqui nessa obra. Os degraus, como eu falei antes, vai ser feito agora, colocando as tábuas ali ó, toda ela ali, e depois a gente faz a concretagem só do degrau, porque a parte de baixo aqui, já está bem firme, está vendo? Então aí, eu não vou ter problema nenhum, quando for puxar os degraus aqui, aí eu mostro para vocês, o passo a passo. A nossa obra aqui, como em todas as outras, a gente vai estar usando o impermeabilizante Rebotec. Dá uma olhada aí no recado que a Rebotec tem para você. A obra está pronta, como prometido. Muito bom. E a lavanderia, chegou ao seu gosto? Perfeita. Banheiro? Hum, adorei. Aqui é a sua. Maravilha. E esse é o meu quarto. Que? Como assim? Pois é, como o senhor não quis usar a Rebotec, terei que fazer muitos repartos. E já fico por aqui, né? Use Rebotec, o original, nas melhores casas do ramo. Infiltração no banheiro. Então, é isso aí, pessoal. Rebotec, a gente usa na obra, e eu recomendo aí para vocês. Tem toda uma linha de produtos da Rebotec. Arga massa, impermeabilizante, PU, e todos os outros. Se você quer conhecer melhor aí, entra no site da Rebotec, que eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo. Aqui, nessa parte de cima, deixa a gente subir aqui, ó. Para você ver como está aqui em cima agora. Olha aí. A laje, a gente já colocou todas as nervuras. Ó. Já colocou as malhas. Está colocando as tábuas lá, ó. Para fazer ali, na hora da concretagem, o concreto não ficar caindo. Já começou a colocar aqui, ó. E amanhã a gente já faz a concretagem. Está vendo aí, ó. Aqui, ficou uma viga. Essa viga é justamente para segurar a cabeça da treliça aqui, ó. Que começa dali para cá. Então, a gente tinha que fazer aqui uma viga. Essa viga aqui não vai suportar a carga de parede. Termina aqui, vai ter aqui uma proteção de vidro ou de inóxio. A dona da obra ainda vai ver. Mas aqui vai ser um corredor em L. Ali assim, ó. Esse é um corredor em L. Aí depois, quando a gente for fazer essa parte de cima aqui, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer. Porque isso aqui foi feito depois, né. Tipo, a gente fez toda essa parte aqui. Colocou vigas onde precisava, ó. Aqui é uma viga. Ali tem outra viga. Já mostro para você lá embaixo. Como é aquela parte ali, ó. Então, tem viga assim. Tem viga assim. E tem uma pegando aqui nesse meio, ó. Onde está a tábua vindo para cá. Para esse pilar aqui. Ali, era para fazer a mesma coisa. Colocar uma viga dali para cá. Que era para colocar a parede em cima, né. A parede aí da parte do terraço. Mas, no caso, ali não ia ter parede nenhuma no primeiro projeto. Depois que a gente faz tudo aqui. Aí agora a gente vai ter que colocar uma parede ali. Então, eu não posso pegar essa parede e colocar direto em cima de uma viga dessa aqui, ó. Dessa viga treliçada. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma viga aqui, ó. Por cima. Depois eu vou dar o passo a passo e vou dar o macete de como é que você vai fazer. Mesmo já tendo feito toda a concretagem da laje. Vai fazer uma parede aí por cima, atravessando aí a laje. Então, tem o macete aí, né. A gente coloca o isopor embaixo, tudo mais. Faz a caixaria para fazer uma viga por cima. Já tem vídeo no canal, mas depois eu vou mostrar mais um passo a passo para você. Beleza? Então, é isso. Nossa rampa ficou assim, ó. Aí agora é fazer os degraus. Ó. Aqui o concreto veio até essa parte, ó. Na mesma altura da malha. Aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Mesma altura da malha. Aí agora, quando vier com a concretagem da laje. Então, essa concretagem já vai passar direto aqui em cima. Para formar aqui o primeiro degrau. Então, essa concretagem aqui, ó. Já vai ficar presa no concreto que vai vir aqui por cima. Olha aí. Show de bola. Sem falar que aí embaixo, né. A gente colocou as ancoragens e tudo mais. Está no vídeo anterior aí, todo passo a passo. Beleza? Então, vamos lá embaixo agora para eu mostrar para você aquelas vigas ali, ó. Que eu estava falando dela. Deixa eu mostrar lá por baixo como ficou. Aqui, ó. Descendo a escada. Você vê ali, ó. Que a gente tem uma viga. Que essa viga aqui foi feita para apoiar a escada. Essa viga aqui é aquela que eu estava mostrando lá por cima. Que vai ser concretada. Vai ser uma viga embutida. Aqui do lado, ó. Tem a viga que é sobre parede. Que ela vai de pilar a pilar. Ó. Aqui por baixo ficou assim, ó. Olha aqui. Aquela viga que eu estava falando dela lá em cima. Está vendo? Então, se eu vou fazer uma parede aqui. Eu tenho que colocar uma viga aqui por baixo. Eu não posso simplesmente chegar aqui e jogar uma parede no meio da laje. Porque pode correr o risco de sobrecarregar essa parte aqui, ó. E essa área aqui, a da viga. Não suportar a carga da parede e trincar aí, cair tudo. Então, por esse motivo, se vai fazer uma parede em cima, tem que fazer as vigas aí por baixo. Ó. Isso aqui é um quarto lá em cima, ó. Olha aqui a viga onde está. Aqui em cima também, ó. Passa outra parede. Então, a gente fez mais uma viga aqui. Ó. Lá no canto também, ó. Outra parede. Também a gente colocou uma viga lá. Aqui, ó. Área de serviço. Aqui também, ó. Está vendo? Essa parte aqui é aberta. Para ter ventilação na casa aí. Também a casa não ficar escura. Está vendo? Ó. Agora foi que o pessoal, depois que a gente fez toda essa parte aqui, né. Depois que fez toda a parte aí de laje e tudo mais. Mas mudou o projeto aqui na frente. Então, agora vai ter um terraço velho aqui assim, ó. Aqui. E para lá. Só que, se você ver aqui, ó. Nessa parte. Ó. Não tem a viga. Está vendo aí, ó. Então, eu não posso simplesmente chegar lá em cima e fazer uma parede. O que é que eu vou ter que criar aí? Eu vou ter que criar uma viga partindo aqui de cima. Pegando ali, ó. Na viga na parte de cima. Dali para cá. Para cima daquela outra lá, ó. E daí, depois que essa viga estiver pronta, aí sim eu posso fazer minha parede em cima. Mas também, eu não posso simplesmente pegar essa viga que vai ficar dali para cá, jogar a ferragem e fazer a concretagem. Por quê? Porque a carga inicial da viga vai estar sobre a laje. Então, qual o correto? É a gente fazer uma junta de dilatação aí embaixo da viga nova. Ou seja, fazer a viga, colocar isopor embaixo aí de 5 milímetros. Certo? Porque aí, depois que essa viga for concretada, vai ficar uma junta embaixo, né? Isso aí, como eu falei, depois eu faço o vídeo para mostrar para você passo a passo. Beleza? Mas assim não pode ficar, tá? Tem que fazer aqui uma viga por cima. Ou seja, a viga invertida, né? Mas isso aí, a gente fala nos próximos vídeos. Beleza? Então, nossa obra está assim. Vem novidades aí, aqui na obra, quando a gente começar a trabalhar, fazer as paredes lá em cima, quando a gente for fazer, mostrar a amarração e tudo mais. Então, você vai ver como é que vai ser a continuação dessa obra. Mas, por enquanto, está assim, ó. A gente está arriando todo o reboco. Olha aí. Vai tirar tudo, todo o reboco aqui que você está vendo, a gente vai tirar, né? Já começou por ali também, ó. Aqui, já tirou dessa parede. Tudo isso aqui, a gente vai usar impermeabilizante e rebotec na parte de baixo, em tudo, para combater aí a umidade. Aqui na obra, quando a gente for fazer também, eu vou mostrar para vocês. Porque aqui dá muita umidade. Então, a gente precisa fazer impermeabilização aí na parte de baixo de todas as paredes. E aí, a gente vai estar usando o produto rebotec. Uso há mais de cinco anos aí, produto muito bom, que vem aí satisfazendo as nossas necessidades dentro da obra. Valeu? Então, é isso aí. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Forte abraço. Fiquem na paz. Fiquem na paz.